A Pastoral da Saúde conta com 50 voluntários por semana e a irmã Valéria nos conta quais os produtos realizados pela Pastoral. Olha, o nosso trabalho aqui na Pastoral é feito através do voluntariado. Nós temos por semana, vem 50 voluntários trabalhar aqui. Então cada uma, cada dia se dedicam assim a um tipo de trabalho, vou dizer, né? É dividido. Umas enchem as tinturinhas, outras fazem as tinturas, outras fazem o xarope, é mais lá no segundo piso, né? E as tinturas também. E outras enchem, né? Fazemos vinagre de maçã fora, numa outra casa. E também depois enchem vinagre. Assim, cada dia, o grupinho que vem para se dedicar à Pastoral tem a sua função. A irmã também comenta que as pessoas procuram a Pastoral para comprar remédios naturais. As pessoas vêm aqui porque sabem que a Pastoral da Saúde tem muitos medicamentos fitoterápicos. Então, além de elas irem no médico e tudo, elas passam aqui para encontrar um remedinho natural. O xarope, por exemplo. Não tem xarope, não tem tosse. O xarope da Pastoral não cure. Esse óleo com azeite de oliva, ele é muito procurado porque ele age nessas áreas da... Descongestiona. Descongestiona. E também o nosso xarope. Inclusive, os médicos pedem para vir aqui que nós temos o xarope de gravatar, o de agrião, que é ótimo, inclusive, para a criança. E todas essas linhas de pomadas, tem a pomada milagrosa, tem a calêndula também. E são tudo produtos naturais, não tem nada de química. Ela também nos fala que o preço dos produtos é o mínimo, para que possam comprar o que é necessário para fazer os remédios. Então, o que a gente cobra é uma parcela mínima para a gente poder sempre repor de novo. Porque a gente compra tudo. Compra o mel, compra o própolis, compra o óleo, compra o álcool de cereais, né? A cachaçinha também, que a gente usa também para as cinturas. Tudo isso é comprado. Então, a gente cobra um pouquinho, R$ 3,00, R$ 2,50, para o xarope, R$ 5,00, porque vai muita coisa. Vai açúcar mascavo, vai o gravatar, tudo a gente compra, né? Então, é o mínimo que a gente pode, assim, pedir das pessoas. E todo mundo vem com alegria e compra, ninguém reclama. Obrigada. 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 Obrigada.